Música Música E meio na marra, olha o lançamento pro Anderson Cavalo, dominou, pra fazer, gol, no salpento, e é do matador, que frieza hein, Anderson Cavalo, pra calar o Batistão, tocou e tocou bem hein, olha o Anderson Cavalo caindo na área, jogada é bom, cruzamento pra ele, tá de costas, girou, bateu no pedro na trave, Anderson Cavalo sapecou a trave. Música 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 Música